Fala, líder! Seja bem-vindo! Hoje é domingo e nós vamos falar, então, dos comportamentos que Jesus nos deixou de ensinamento nos dias de hoje, para que possamos, então, termos uma liderança servidora. Hoje, especificamente, eu quero pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 a 24. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida a casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la em segredo. Mas, depois que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Se você voltar um pouquinho antes, você vai ver que no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, é a genealogia de Jesus. E você sabe que onde desemboca isso tudo? Desemboca em José e não em Maria. O interessante disso tudo é que Jesus, uma obra divina do Pai, Ele vem nascer e vem se fazer presente dentro da estrutura que tinha sido construída, segundo os profetas. Um legado. José vem de uma história de um legado. E ele é pai adotivo. Um outro ensinamento é que, quando eu fui estudar alguns aspectos sobre sonhos, do que a psicologia fala, qual é o entendimento, eu me coloquei no lugar de José, imaginando se fosse comigo essa situação. Será que eu teria clareza e entendimento o suficiente para aceitar uma esposa grávida, sabendo que o filho não era meu, humanamente não era meu? E ter entendimento de que esse reconhecimento de Jesus, fruto do Espírito Santo, vem para consolar meu coração? Muito bem. Qual é o comportamento que eu quero pegar da leitura de hoje? Muitas vezes nós desconfiamos dos desígnios de Deus. Nós não acreditamos naquilo que Deus coloca na nossa vida como algo para transformar a nossa vida. Assim como Deus colocou na vida de José uma mulher grávida para que ele, por intermédio da árvore genealógica de José, Jesus fosse realmente o escolhido segundo os profetas. e dar o nome certo, o Emmanuel, e se tornar Jesus Cristo hoje o nosso Salvador. Precisamos confiar naquilo que Deus nos manda como sinais de novos tempos, sinais de crescimento, de evolução. Nós desconfiamos muitas vezes dos desígnios de Deus. Muitas vezes eu também me questiono como homem de ter a atitude de José, de ser um marido, um pai, acolher, respeitar. José também entendia que se ele denunciasse Maria, ela ia ser apedrejada até a morte. Ele foi um homem correto, sensato, honesto, justo. E eu, como cristão, me questiono muitas vezes se eu teria o mesmo comportamento. O aprendizado desse vídeo de hoje é confie em Deus. Ele jamais vai te desamparar. Mas confie em Deus entrando em ação. José não ficou parado, vou confiar em Deus, mas, ai caramba, o que eu faço? Não, vou lá, confio em Deus, vou lá, acolhe a esposa. Eu confio em Deus, eu vou educar esse menino. Eu confio em Deus, ele vai honrar o meu nome. E tanto que José foi honrado pela profissão que Jesus teve também. Jesus trabalhou junto com ele. Jesus é reconhecido como o filho do carpinteiro. E isso é muito importante. Está ligado à missão de José. Aprendizado da leitura de hoje, dos comportamentos de Jesus, Jesus hoje não é um comportamento específico de Jesus, mas um comportamento de José, que confiou em Deus. Confie em Deus, entre em ação. Confie em Deus em ação, não parado. Confie em Deus em ação e acredite, tudo vai se realizar. Respeite o tempo de Deus em ação. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa seu comentário aqui embaixo sobre as suas experiências de confiança em Deus, nos tempos de Deus, acreditar que Ele está olhando por você. Deixa aqui nos comentários desse vídeo ou você pode me mandar um e-mail que está aqui na descrição do vídeo. E eu te vejo amanhã, onde nós vamos começar uma sequência de vários vídeos aqui, mais ou menos uns 20 vídeos de palestra sobre aulas que eu ministrei durante esse semestre. Vai ser muito bom, então fique ligado que amanhã começa uma sequência de um conteúdo muito bom. A gente só vai fazer uma pausa no dia de Natal, dia de Ano Novo, com um conteúdo sobre os comportamentos de Jesus. Até amanhã!